Agora começando aqui mais um vídeo, hoje eu tô jogando Clash Royale Eu ainda tô gripado, infelizmente, mas bora continuar aqui Nas minhas tropas eu vou colocar essa daqui Que ela não é tão ruim quanto eu pensei, vou usar ela no lugar, né, de uma tropa Qual tropa que eu usei no lugar? Ah, aqui é ela, porque ela não é muito boa, então vamos continuar aqui Então bora batalhar, galera Ok, bora lá Nossa, que começo de jogada O inimigo deu uma jogada boa agora Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.